Olá, boa noite. O ano está terminando, mas a pandemia do coronavírus não. Pelo contrário, estamos vivendo o pico mais alto aqui no Rio Grande do Sul. A reversão dessa curva depende da queda na taxa de contaminação e da redução de casos ativos que estão elevados. É a projeção matemática a serviço da saúde. Desde o início da pandemia, um pesquisador da URGS tem se dedicado a acompanhar os números da Covid-19 no Estado. Os cálculos do professor Álvaro Krieger Ramos, do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS, são baseados em duas variáveis principais. O número de casos notificados pela Secretaria de Saúde do Estado e o índice de isolamento social, medido por torres de telefonia e o trânsito e disponibilizado por uma empresa privada. A curva da Covid-19 no Rio Grande do Sul teve um primeiro auge importante entre a última semana de julho e a primeira de agosto, quando foram registrados números recordes de mortes e novos casos. Dali, o cenário começou a melhorar até que, em novembro, iniciou a segunda curva do vírus no Estado. E essa está sendo ainda mais elevada com novas máximas. Se é que é possível ver algum lado positivo, enquanto a média de novos casos praticamente dobrou do pico da primeira para a segunda curva, o aumento no número de mortes foi de somente 8%. Mas isso não reduz o alerta para a taxa de contaminação, ou seja, da probabilidade de uma pessoa infectada transmitir o vírus para a outra. Esta está no patamar mais elevado desde o início da pandemia. É que a gente vinha com uma taxa de contaminação muito próximo da casa de 2, o nome dessa taxa que eu uso é alfa, passou julho, agosto, setembro, até outubro próximo de 2, e agora, em novembro, no iniciozinho de novembro, ela deu um salto. E aí ela estabilizou, desde o início de novembro até hoje, próximo do 3. A gente está num período com uma grande quantidade de novas contaminações, ou seja, está mais fácil do vírus se espalhar de uma pessoa para outra. Então, é juntar duas coisas ruins para a disseminação da doença. A primeira é o maior número de pessoas infectadas, ou seja, casos ativos na rua, e a segunda é a maior taxa de contaminação. O professor projetou três cenários, um otimista, um intermediário e outro pessimista para o início de 2021, dependendo da queda desta taxa de contaminação. Se alguém já está mais observador dos dados, já vê que os casos começaram já a decrescer. Mas só que isso ainda pode ser uma questão do represamento do número de casos. E, além disso, a gente tem que ver qual vai ser o efeito do final de ano, nos números de casos, das pessoas indo para a praia. A gente vê que tem muita gente indo para o litoral gaúcho agora, e lá a gente tem visto aglomerações. Então, quando essas pessoas voltarem ali na primeira semana de janeiro para as suas cidades, o que pode acontecer? Será que isso vai ter um impacto? Então, ainda é cedo para a gente bater o martelo. Estamos no pico ou o segundo pior já passou. A projeção matemática prevê a reversão da curva, mas deve ser revisada a partir do efetivo início da vacinação. Um patamar razoável de novas contaminações para o Estado é abaixo de 1.500 novas contágios por dia, na média. Aí a gente pode começar a dizer que, bem, agora está mais baixo. Esse patamar, no cenário otimista, se daria lá pela metade de fevereiro, lá pelo dia 15 de fevereiro. Num cenário mais pessimista, esse patamar se dá no final de fevereiro, início de março. Então, isso que a gente pode esperar antes da vacinação. A gente não sabe ainda qual que vai ser o efeito da vacinação, porque a gente não tem ainda certeza da eficácia da vacina, a gente não sabe qual que vai ser a adesão popular, a gente espera que seja massiva, e também a gente não sabe quantas doses vão estar disponíveis. A chegada das vacinas representa a esperança de que a pandemia esteja chegando ao fim. E a imunização é a grande ferramenta para combater o coronavírus. Por isso, no final deste ano tão difícil que fecha as portas com um pico de contaminação, vamos conversar com uma especialista em imunização, a médica pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Doutora, para começo de conversa, eu gostaria de lhe perguntar quais são as principais diferenças entre as vacinas que devem chegar aqui ao Brasil. Boa noite. Boa noite, obrigada. Queria só corrigir que eu não sou especialista em imunização, eu sou pneumologista, como você disse, eu trato doenças respiratórias. E as vacinas todas que estão em fase 3 no Brasil, todas elas são muito promissoras. Na verdade, nós temos hoje cinco vacinas em fase 3, duas mais avançadas, que são a vacina da Coronavac e a vacina da AstraZeneca Oxford Fiocruz, que estão em processo de transferência de tecnologia para o Brasil. Elas são duas vacinas diferentes. A vacina da Coronavac é uma vacina de vírus morto, de vírus inativado. E a vacina da AstraZeneca é uma vacina feita com um vetor de adenovírus, adenovírus de chimpanzé, de mamíferos não humanos. Enfim, são vacinas diferentes e com uma eficácia. Na verdade, essa coisa da eficácia que está todo mundo falando, enfim, de maneira leiga, para nós isso não é o mais importante. O mais importante da vacina é a cobertura vacinal, é o número, é a taxa de pessoas que vão ser vacinadas numa determinada população, e é isso que vai fazer a interceptação de uma epidemia desse porte, dessa, e, portanto, isso vai alcançar um dado que nós chamamos de efetividade. Ou seja, a efetividade é o mundo real. É quantas pessoas, na ordem de milhão, estão vacinadas. Então, por exemplo, se o Brasil conseguir vacinar, 60% da população brasileira será um feito extraordinário e nós teremos o controle epidêmico. Quantas doses vão ser necessárias? Todas as vacinas trabalham com pelo menos duas? O intervalo entre elas, em termos práticos, como é que vai funcionar? Exceto a vacina da Janssen, que é de dose única, todas as demais são de dupla dose. As doses vão ser aplicadas e, com intervalo de quatro semanas, será aplicada a segunda dose. Quem receber uma vacina deve receber, naturalmente, a segunda dose da mesma. Então, quem recebeu a Coronavac receberá a segunda dose da Coronavac, 28 a 30 dias após. É a mesma coisa com as demais, com a Pfizer, com qualquer vacina que, eventualmente, esteja autorizada e sendo aplicada no Brasil. A única diferente é a vacina da Janssen, que não tem pedido de registro ainda, mas que tem estudo de fase 3 também, feita no Brasil e que é de dose única. Essa é a única. Então, na prática, o Brasil é um país que tem muita tradição de saber vacinar. Nós temos muita experiência com campanhas de vacinação para sarampo, para as doenças, para a febre amarela, para pólio. Então, a despeito da logística, digamos assim, desse controle e da necessidade de todos os voluntários, as pessoas voltarem depois, terá que ter um controle, sem dúvida, importante. Então, quem se vacinou em um determinado lugar pode precisar viajar e vai receber a segunda dose em outro local, ele tem que ter a sua carteirinha necessariamente dizendo, fui vacinado na cidade tal, na data tal e estou na hora de fazer a segunda dose. Ele poderá receber a vacina em qualquer local. Agora, doutora Margareth, apesar do Brasil ter um excelente histórico e nas campanhas de vacinação, uma excelente cobertura vacinal, a gente tem visto o movimento antivacina ganhar força. O que a senhora diria para quem tem medo de se vacinar? Olha, primeiro, são duas coisas diferentes. O medo de se vacinar cabe a nós esclarecermos e dar todas as explicações e explanações necessárias para que todas as pessoas saibam o que elas estão recebendo e o custo-benefício disso. Ou seja, a benécia, a coisa espetacular que é ter vacina, que é a única maneira de controlar uma doença, que é uma virose aguda. As viroses agudas, a única solução para elas não é remédio. Não existe remédio para a Covid-19. Vou repetir, não existe nenhum remédio para a Covid-19, a não ser para casos graves internados. E aí são as boas práticas de terapia intensiva que vai tratá-los. Então, as pessoas que têm dúvida, cabe a nós esclarecermos. Os movimentos antivacina, eu os considero, e eu vou usar um termo forte, mas eu não acho nenhum outro melhor, aliás, o doutor Drauzio Varela disse a mesma coisa, eu os considero criminosos. Eu acho que alguém que impede ou não leva uma criança inocente para tomar as vacinas da primeira infância, esses responsáveis, eles seguramente devem receber algum grau de admoestação, não tenho a menor dúvida. Por outro lado, há mecanismos muito corretamente aplicados no Brasil. Você não matricula uma criança na escola se ela não recebeu as vacinas corretas da primeira infância. E essa é uma medida, a meu juízo, muito correta. Isso impede... Então, os movimentos antivacinas, eles não prosperaram muito no Brasil até esse momento. Eles são movimentos que prosperaram em alguns países mais desenvolvidos, dessa maneira que eu considero irresponsável e criminosa, realmente. No Brasil, o que existe, a meu juízo, é uma falta de informação adequada. Então, isso é que nós precisamos, e é o nosso compromisso, de explicarmos muitas vezes, tirarmos as dúvidas das pessoas, o que pode haver. Toda essa, digamos, essa conversa que a meu juízo é muito irresponsável de efeitos adversos. Efeitos adversos, tem até uma charge circulando na internet, que não é charge, é verdadeira, porque são muitas pessoas vacinadas na Inglaterra e que estão botando. Os efeitos colaterais têm sido felicidade, alívio, são esses os efeitos que as pessoas têm visto, e não efeitos adversos. Esperança para um 2021 melhor efetivamente, né, doutora? Com certeza, com certeza. Eu acho que nós chegamos ao 30 de dezembro. Eu disse muitas vezes, nós não teremos vacinas em 2020, e era verdade. Nós não podemos dizer nada que nós, ou que não sabemos, ou que não seja verdadeiro. Então, a gente sabia que não ia ter vacina em 2020 no Brasil. Mas agora, nós terminamos o ano com uma grande esperança e com uma mensagem de otimismo e de confiança, e a população deve comparecer maciçamente para receber a vacina, qualquer uma delas, né? Alguém me pergunta qual que a senhora vai tomar, eu tomarei a primeira que tiver disponível. Todas as vacinas são de boa qualidade e todas irão nos garantir uma proteção bastante importante nessa epidemia. Está aí o recado da doutora Margarete Dalcomo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Redação TVE. Uma boa noite e ótima virada de ano. Obrigada para vocês também. Um feliz ano novo a todos. O Brasil ainda não iniciou a vacinação, mas nós fomos buscar relatos de gaúchos que moram no exterior e já foram imunizados. Olha só. Em qualquer retrospectiva do ano, vai ser preciso falar da espera pela vacina contra a Covid-19. A imunização representa a esperança de voltarmos a conviver sem a ameaça de um vírus de alta letalidade. O privilégio de ser vacinado já pode ser sentido no Reino Unido, China, Rússia, Estados Unidos, Chile e Arábia Saudita. Mais de 40 países já iniciaram seus processos de vacinação e outros adquiriram imunizantes ou aprovaram o uso. É o caso dos Emirados Árabes, onde está sendo aplicada a vacina de origem chinesa Sinopharm. A cantora gaúcha Amidin Almeida mora no país com a família há cinco anos. Ela recebeu a primeira dose do imunizante na semana passada e falou sobre o sentimento de ser vacinada. Eu estou muito emocionada, muito emocionada. Só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a esse país que nos acolheu com tanto amor e onde a gente tem uma dignidade imensa de viver. A gente se sente acolhido assim de todas as formas possíveis. A pesquisadora Gabriela Coppo participou de estudos sobre o coronavírus na Universidade de Houston, nos Estados Unidos, onde mora há seis anos. O país está aplicando duas vacinas, a da Pfizer-BioNTech e da Moderna. Nessa semana, a Gabriela foi vacinada. A Universidade do Texas, aqui de Houston, é como se fosse o campus da saúde. E o objetivo da Universidade é vacinar todos os seus funcionários e estudantes nos próximos dois meses. E agora, a prioridade, então, é vacinar médicos e pessoas que trabalham nas clínicas, que vêm pacientes todos os dias, e pesquisadores que trabalham com Covid, que foi o meu caso. Então, assim, foi uma mistura de sentimentos ontem. A emoção de eu ter recebido a vacina e a alegria, junto com a tristeza e a frustração de saber que no Brasil ainda a minha família não tem previsão para receber. A biomédica Gabriela Rohrer vive em Miami e recebeu a vacina na universidade local. A profissional da saúde salienta porque é importante aderir aos planos de imunização. Para mim, a razão principal foi para ajudar a estabelecer a imunização em rebanho, de forma segura, né, da população. Que é quando a população, ela recebe proteção contra o vírus de forma geral, em larga escala. Então, eles estimam que em torno de 70% da população precisa ser vacinada para gerar essa imunidade e proteção. O segundo motivo já é de forma individual, né, de forma pessoal. No caso da pessoa vir a ter contato com o vírus, ela já estar protegida ou, ao menos, apresentar sintomas mais brandos em comparação às consequências severas que a doença pode ocasionar. Em um ano de tantas perdas, é com essa esperança que seguimos com expectativa de a vacina chegar também ao Brasil. Mas, enquanto a vacina não chega, infelizmente, os números do coronavírus mantêm a tendência de alta no Brasil. Foi assim hoje aqui no Rio Grande do Sul. Veja o balanço mais recente divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Mais de 444 mil casos confirmados e 8.793 óbitos. Esses são os números da Covid-19 no Estado. Nas últimas 24 horas, a Secretaria Estadual da Saúde recebeu a notificação de 113 mortes e quase 6 mil novos casos. Aproximadamente 15 mil pessoas fazem acompanhamento porque estão com vírus ativo e quase 420 mil estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos segue próxima dos 80%. Depois do intervalo, tem as informações do tempo e as opções de cursos intensivos de teatro durante o verão aqui na capital gaúcha. Nós já voltamos. Música Estamos de volta para contar como fica o tempo aqui no Estado no último dia do ano. A quinta-feira será marcada pela instabilidade. Veja no mapa a previsão para todo o Rio Grande do Sul. Música A temperatura pode vir acompanhada de temporais localizados. Mas no final do dia, o tempo começa a firmar e as temperaturas ficam mais amenas, com máximas em volta dos 30 graus. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 28. Os termômetros devem alcançar os 28 também em 3 de maio no noroeste, onde faz 21 graus logo cedo. Já no litoral sul, em Rio Grande, as temperaturas variam dos 20 aos 25 graus. Música Agora a gente fala de cultura. Que tal aproveitar o verão para fazer aulas de teatro? A Casa de Teatro de Porto Alegre está oferecendo várias opções de cursos intensivos online na sua plataforma digital. Os alunos podem ser tanto crianças a partir de 6 anos, quanto adultos de qualquer idade. Quem nos traz os detalhes é o diretor-geral da Casa de Teatro, Zé Adão Barbosa. Zé Adão, tem cursos com objetivos diversos, né? Gostaria de começar falando dos cursos voltados para as crianças. Qual é a proposta? Como funciona? Boa noite. Tudo bom, Dalva? Boa noite. O núcleo infantil da Casa de Teatro, nós temos orgulho de dizer que nós temos hoje em dia no mercado atores profissionais. O Gabriel Borsato é um ator hoje em dia super em voga, que começou a estudar com 6 anos e se formou no curso de formação com 16 anos. Então, o curso infantil, ele não só lança grandes talentos no teatro, no cinema, na publicidade, como também ele possibilita à criança a experimentação do teatro, a expressividade corporal, a expressividade vocal. Ou seja, trabalhar o potencial criativo e expressivo da criança é, com certeza, um investimento fantástico para ter um adolescente muito mais criativo, muito mais perceptivo. Então, o núcleo infantil é maravilhoso. São crianças de todas as idades e com professores maravilhosos, obviamente, né? Trabalhar com criança tem que ter uma empatia muito grande, tem que ter uma afetividade muito grande. Verdade. E para os adultos, focos diversos, porque o público-alvo pode ser tanto de iniciantes, quanto profissionais, ou mesmo pessoas que querem desenvolver algumas habilidades de comunicação, certo? Perfeitamente. Como a Casa de Teatro sempre foi um celeiro de grandes atores, que hoje em dia são super conhecidos no Brasil todo, Então, muitos procuram a escola para se formar ator, que é o curso de formação de atores, que as inscrições já estão abertas. Então, é um curso de dois anos que for, sai dali um ator profissional, com DRT, e vai fazer a tua carreira. Mas tem muita gente que procura no teatro também, de alguma forma, de exercitar a sua retórica, exercitar a sua persuasão, a sua fala, a sua voz, a sua postura. O curso Comunicação, Expressão e Credibilidade, que existe há 15 anos, começou no SEBRAE, tem uma turma agora em janeiro, e é um curso procurado por profissionais de todo o Brasil, profissionais advogados, palestrantes, professores, enfim. Então, tem sim. E tem também um núcleo de cinema e TV, que é muito legal. Agora temos mais dois cursos com o Werner Schinemann, que é um dos maiores atores de cinema e televisão do Brasil, e vai dar dois cursos, um intensivo, que começa agora dia 6, para iniciantes, e depois um curso um pouco mais longo. Então, também, hoje em dia, por incrível que pareça, com esta pandemia, desde março, as pessoas começaram, muitas pessoas começaram a trabalhar através da linguagem audiovisual, como nós estamos fazendo agora. Então, muita gente está procurando por isso também, aprender a trabalhar com a câmera, aprender qual é o tom que eu uso, o minimalismo que exige a linguagem audiovisual. Então, o núcleo de cinema e TV está muito procurado também. Uma demanda crescente aí com a pandemia. Quantos encontros vão ser? Como é que faz para se inscrever? Bom, são cinco encontros, todos os cursos, é um curso de uma semana, né? E, na verdade, é aberto para qualquer... Mesmo os cursos de teatro são abertos para qualquer pessoa. Não precisa, em absoluto, querer fazer teatro. Ou ter algum tipo de prurido, porque é dirigido a atores, é dirigido a qualquer pessoa. Pode se informar através do nosso site, onde ali tem todos os cursos, os professores, o currículo, os preços dos cursos. www.casadeteatropoa.com.br Informações mais rápidas pelo WhatsApp, 992-55-8175. 992-55-8175. E o pessoal explica tudo nos mínimos detalhes. Ah, e tem uma coisa muito interessante também, antes de encerrar. Essa linguagem, essa plataforma online, fez com que nós tivéssemos alunos do mundo todo. Nós temos uma aluna que está em Milão, né? E eu tenho uma aluna que já está no terceiro curso, que mora no Japão. A coitada acorda todo dia às seis da manhã para fazer aula às seis e meia da manhã. E no primeiro dia de aula eu não sabia que ela morava no Japão. Ela me disse, ai, desculpa, professor, de manhã eu fico meio zonza. Eu falei, mas minha filha é seis e meia da tarde. E ela, não, aqui no Japão é seis e meia da manhã. Enfim, de alguma forma, a plataforma online abriu para esse tipo de... É, a pandemia aproximando um pouquinho, né? Pela tecnologia. Exato. E rapidamente, antes de encerrar, para quem quiser dar um apoio para os amigos da casa, a associação que está sendo criada na Casa de Teatro. Nós temos um pedido muito grande de bolsas de estudos na Casa de Teatro. E nós sempre damos muitas bolsas de estudo. Mas como os pedidos são muito grandes, nós abrimos a sociedade de amigos da Casa de Teatro que qualquer pessoa pode custear o curso de um aluno carente. Legal. Então, esse aluno, obviamente, vai ter que procurar o jogadinho, mostrar que não tem condições mesmo. E isso já está acontecendo. E é muito interessante, porque tu não tem ideia do que a gente recebe de pedido de bolsa. Obrigada, então, Zé Adão, por hoje, viu? Quem quiser pode se informar mais sobre esses projetos em andamento. Uma boa noite para ti e ótima virada de ano. Tchau, querida. Tchau, até mais. E para encerrar esse ano marcado pela pandemia, o escritor Ayrton Ortiz traz algumas dicas. Um romance e dois livros de suas andanças pelo mundo para viajar sem sair de casa. Olá, meu nome é Ayrton Ortiz e eu estou aqui para dar uma dica para vocês. Ou melhor, três dicas. A viagem exterior é apenas um pretexto para nós fazermos a viagem que realmente importa. Que é a viagem que nós construímos aqui na nossa imaginação. Então, eu vou dar para vocês, hoje, três pretextos para vocês fazerem três grandes viagens interior. Uma delas é ler o livro Aventura no Topo da África, onde eu conto a minha escalada do Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta do continente africano. Além de escalar essa montanha, fiz um safári por diversos parques nacionais no Quênia e na Tanzânia, uma viagem muito legal. A outra dica é este livro, Travessia da Amazônia, onde eu conto uma expedição que eu fiz do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, por dentro da floresta amazônica. Eu saí de Lima, no Peru, e cheguei em Belém do Pará. Cruzei a Amazônia Peruana, a Amazônia Colombiana e toda a Amazônia Brasileira. E é uma boa oportunidade, além de uma boa leitura, de uma boa diversão, uma viagem de aventura, é também uma boa oportunidade de se conhecer um pouco melhor a Amazônia, essa floresta encantada e que está sendo tão sacrificada por nós. E a terceira dica é este outro livro, Cartas do Everest, aqui não é um relato de viagem, mas é um romance, um romance de aventura também, onde eu conto uma expedição de três amigos que foram escalar o Monte Everest e, embora os acidentes, os percursos que eles enfrentaram durante a expedição tivessem sido os mesmos, cada um deles reagiu de maneira diferente frente ao mesmo acidente, para mostrar um pouco da diversidade humana. Estão aí três dicas de viagens que vocês podem fazer sem sair de casa, nessa época em que está perigoso sair de casa, mas que não nos impede de continuarmos imaginando e nos imaginando em grandes aventuras. Boa sorte para vocês! E a gente encerra o programa de hoje com a canção Sobre o que eu sei, do poeta e compositor Nenung. A letra deixa uma mensagem de esperança para todos nós, é tempo de se atrever a amar. Feliz Ano Novo! Redação TVE volta semana que vem. Uma boa noite para você e ótima virada a todos! E o planeta sufocado pela estupidez Agora vejo Que as escolhas que fazemos virão nos colher E não há saída fácil se só complicamos E trocamos o respeito pela insensatez